Como fazer atendimentos especiais de final de início de ano online, Katia? Então, você deu muitas dicas pra nós aqui nos últimos vídeos. Quem tá acompanhando o meu trabalho há mais tempo, quem acompanha aqui os vídeos do canal, sabe que esses dias eu falei sobre o atendimento especial de final de ano e eu dei dicas de como fazer isso no presencial. Mas e aí, Katia? Eu que não tô podendo atender no presencial, eu que não tenho espaço ainda ou eu que quero fazer esse trabalho online, tem como? Existe uma possibilidade de eu fazer atendimentos especiais de final ou de início de ano de forma online? E sim, gente! Tem sim! Você pode organizar uma espécie de atendimento de final de ano ou de início de ano, né? Eu sempre falo que essa estratégia pode ser aplicável tanto pro mês de dezembro quanto pro mês de janeiro, por isso que eu ainda tô falando sobre isso, inclusive, tá? Beleza, mas como que faz isso, então? Primeira coisa, eu vou falar de algumas questões aqui que são básicas, mas que eu talvez vou repetir pra pessoas que já estão atuando no online, tá? Primeira coisa, você precisa ter um computador ou um celular, conexão de internet, né? Uma internet legal pra que você consiga fazer videoconferência com as pessoas. O que eu recomendo? Que você inicialmente faça um atendimento conversando com a pessoa, fazendo algumas dinâmicas, algumas práticas pra pessoa se renovar, reprogramar a mente dela, né? Pensar sobre o ano que passou, se libertar das coisas que ela tá aprisionada na mente, né? Pensamentos, sentimentos, palavras que ela anda falando e repetindo, que estão baixando a frequência dela. Enfim, a gente pode fazer uma boa análise dos erros que ela cometeu este ano, das coisas que não deram certo junto com ela, né? Você vai conversando e vai analisando isso junto. Então, faz um atendimento em videoconferência pra conversar com a pessoa sobre essas questões, fazer uma análise do ano, um levantamento, um balanço do ano, né? Assim como fazem nas empresas, assim como geralmente a gente faz na vida, né? Chega final de ano, a gente começa a analisar, a gente começa a avaliar. Mas aí você pode propor pra ela fazer isso junto, porque aí você começa a questionar ela sobre algumas coisas. Então, eu faria um atendimento perguntando sobre como foi o ano, quais foram as cinco coisas que deram mais errado este ano, quais foram as cinco coisas que deram mais certo este ano, fazer também ela enxergar que no meio, às vezes, do caos que ela tá vivendo, das crises, das dúvidas, das incertezas, também existiram coisas boas que aconteceram. Então, ajudar a pessoa a enxergar a vida com outros olhos também. Então, eu faria uma analogia bem bacana nesse sentido, ajudando a pessoa a entender o que aconteceu de bom, de não tão bom, né? Fazer essa avaliação geral. E depois eu ajudaria ela a fazer suas metas pro próximo ano, a programar suas metas, a planejar o próximo ano. O que ela quer fazer, quais são os desejos dela. Ajudaria ela a fazer uma carta pra ela mesma pro próximo ano. Ajudaria ela a fazer coisas que elevassem o padrão vibratório dela numa conversa. Dinâmicas, exercícios, práticas. Tem muita dinâmica, muita prática legal no meu livro, no Cuid's. Então, se você tem o Cuid's e o meu livro, você vai ver várias dicas lá que você pode trabalhar pra ela mudar a frequência vibratória dela. Exercícios de coach podem ser utilizados também nesse atendimento especial de fim de ano. A única coisa que eu te peço é que você organize algo exclusivo que você aplique só agora, tá? Não é algo que você faz sempre, constantemente, nos seus atendimentos. Pensa um pouquinho fora da caixa, né? Pega lá seus livros, pega seus materiais, tenta lembrar nos seus cursos já, cursos que você já fez. Quais foram as práticas, as dinâmicas que te ajudaram com relação a metas, a objetivos de vida. Sabe? Tenta lapidar, tenta pensar em coisas que são um pouco diferentes do que você costuma fazer dentro do consultório, no dia a dia e durante o ano, tá? Use a sua criatividade, use o seu poder pra você buscar internamente ideias, dicas, inovações, coisas que são diferentes do que você costuma fazer, tá? Outra coisa que você pode fazer é trabalhar muito com a gratidão, ajudando a pessoa a ser mais grata com a vida, a reclamar menos, a ser mais grata. Pode ensinar ela a fazer lista de gratidão, ensinar alguma dinâmica, algum exercício que ela possa fazer de manhã ou acordar pra que ela se entusiasme mais com a vida. Enfim, eu trabalharia muito em práticas, em dinâmicas durante a consulta que ajudassem ela nesse processo de mudança de mentalidade, mudança de mindset, tá? Você pode, inclusive, anotar afirmações positivas e dar pra ela essas afirmações pra ela ir falando a partir da consulta, pra mudar a vibração também, que isso ajuda a reprogramar a mente, a mudar o padrão e o pensamento constante que ela tem sobre algumas coisas. Então, o que você pode fazer? Conversar com ela pra avaliar, por exemplo, quais são os pensamentos constantes que vêm de dúvida, de medos, pensamentos negativos, né? E aí você ajuda ela a ressignificar. Você faz novas frases, ajuda ela a mudar o pensamento, dizendo pra ela, bom, você acha que esse pensamento negativo te ajuda? Não, né? Não te ajuda. Então, vamos pensar numa frase nova e diferente pra você começar a repensar sobre esses pensamentos negativos e começar a ressignificar isso. E aí você dá várias frases pra ela, ela pode ir falando nos próximos dias essas frases, enfim. Fazer um trabalho mais dinâmico no online, tá? E então eu daria de bônus pra ela uma energização, que aí você pode fazer posteriormente, num dia, num horário, que vocês possam se conectar, que a pessoa não esteja num momento de muita agitação, né? Que ela esteja num momento mais tranquilo do dia. E aí você envia uma energização à distância pra ela, de 20, 30 minutos no máximo, ou até menos, né? Dependendo da prática que a gente faz, às vezes em 10 minutinhos a gente já consegue fazer um bom trabalho de energização à distância, tá? Pode ser reiki à distância, radiestesia à distância, ou qualquer outra prática que você saiba que você possa aplicar à distância fitoenergética, também dá pra fazer. Se eu não me engano, na hora master também dá pra fazer algum trabalho à distância pra pessoa. Enfim, tem várias práticas dinâmicas que você pode enviar energia à distância. E se você não tem nenhuma prática de envio de energia à distância, não tem problema. Faz uma boa consulta online com a pessoa e no final você pode fazer com ela uma meditação, uma mentalização especial que você vai criar para esses atendimentos. Onde nessa mentalização você pode fazer uma visualização guiada das metas dela, você pode fazer um trabalho de mentalizar as cores dos chakras, um alinhamento dos chakras, ou você pode fazer um trabalho mentalizando alguns cristais pra fazer uma limpeza energética na mentalização. Eu faria isso no online com toda certeza. E aí eu, como eu conheço reiki, trabalho com reiki, eu faria um reiki à distância pra ela num outro momento. Aí eu tiraria um dia pra fazer os envios de energia à distância pras pessoas, ou alguns momentos do dia pra ficar enviando energia pros meus clientes que fizeram o atendimento online de final de ano. Certo? É basicamente, assim, resumidamente, o que eu ensino no meu treinamento, que é um treinamento que eu tenho, onde eu falo especificamente sobre como atrair clientes de final de ano. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo a indicação se você quiser ver mais sobre esse treinamento, se você quer adquirir só o treinamento pra saber como fazer essa estratégia de final de ano em detalhes, passo a passo. Clica aqui embaixo que a gente vai deixar na descrição o link, ou se você tiver qualquer dificuldade no encontrar o link, manda pra nós no atendimento arroba katiabazar.com.br que a gente te envia o link, te orienta, tira suas dúvidas pra você ter acesso a esse curso. Dentro deste curso, eu ensino passo a passo toda a estratégia, a parte de divulgação, como calcular o custo do atendimento, como divulgar, como fazer, como se organizar pra montar essa estratégia de final de ano ou em janeiro, no início do ano, tá? E dentro do treinamento tem alguns bônus. Tem um PDF com conteúdo das aulas, tem algumas fichas de atendimento que eu sugiro, que eu usava, inclusive, pra você ter acesso. Tem a mentalização lá de modelo pronta pra você utilizar. Deixa eu ver o que mais que tem dentro do curso. Tem uma aula 1, uma aula que eu faço lá, online, né, óbvio, onde eu falo como fazer os atendimentos online, e aí tem todo o material lá, as perguntinhas que você pode fazer, todo o PDF organizadinho, pra você saber como você pode conduzir e estruturar esse atendimento online de forma detalhada. Então, se você tiver curiosidade ou quiser saber mais sobre esse treinamento, ou mesmo adquirir esse treinamento, clica aqui embaixo pra você acessar a página com as informações e fazer a aquisição do treinamento, caso você queira. Beleza, meus amores? Mas, basicamente, eu usaria essa estratégia, essa ideia, essa proposta de atendimento, caso eu fizesse os atendimentos ainda, né? Hoje eu não tenho mais agenda pra isso, não consigo mais atender, mas eu faria mais ou menos nesse molde, nesse modelo, o atendimento de final de ano. Faria uma parte inicial toda dinâmica, assim, com prática, com ideias, com avaliações de como foi o ano, o que a pessoa quer pro próximo ano, e no final faria uma mentalização, uma meditação, pra complementar o atendimento. E aí, se você quiser dar um plus a mais, você pode dar o envio de energia à distância pra ela, caso você não tenha nenhuma prática de envio de energia à distância, tudo bem, acredito que todo esse trabalho da videoconferência vai te ajudar. Kátia, que plataformas eu uso? Olha, eu gosto muito do Zoom, você pode usar o Zoom.us, você pode usar o Google Meet, ou você pode usar o Skype também. São as que eu mais recomendo, que tem mais estabilidade, pra você ficar em torno de uma hora ali com a pessoa. Lembrando que esses atendimentos, eles normalmente são mais rápidos, então 40 minutos, uma hora no máximo, é o ideal, tá? Porque é pra ser um atendimento com um custo mais baixo, algo mais express mesmo, que vá direto ao ponto. Não é um trabalho de terapia holística, é um trabalho onde você vai fazer uma desprogramação, e até uma liberação de energia negativa, pra que a pessoa comece o próximo ano uma nova sintonia, uma nova energia. Combinado, meus amores? Olha, deixa seu comentário aqui, você tá fazendo a estratégia? Você tá planejando a estratégia? Você tá se movimentando pra isso? Pretende fazer se ainda não fez? Porque dá tempo, né, gente? Janeiro também dá pra fazer essa estratégia de início de ano. Se você não programou nada pra agora, programe pro início do ano, porque ela vai funcionar e funciona super bem também, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.